Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja convosco. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Como aconteceu nos dias de Noé. Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam. Compravam e vendiam. Plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Neste dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida, vai perdê-la. E quem a perder, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a Deus. Para quem participou da missa no dia de ontem, ou quem tem acompanhado o evangelho, nós estamos no capítulo 17. Ontem foi o versículo 20 até o 25, e o de hoje tem a continuação do 26 até o 37. Só que o evangelho de ontem começou com o fariseu fazendo uma pergunta para Jesus. Quando é que vai acontecer a chegada do reino de Deus? Aí eu fiz toda aquela explicação de ontem. Lembremos que Jesus disse que o reino de Deus não vai chegar assim de forma ostensiva. As pessoas vão dizer, olha ele lá, olha ele cá. Não, Jesus disse que o reino de Deus vai acontecendo dentro do nosso coração. Nós vamos ouvindo o evangelho, nós vamos ouvindo a palavra, Deus vai nos falando e dentro de nós vai acontecendo a mudança de vida. Se nós tínhamos uma vida errada, a partir daquilo que Jesus nos ensina, nós passamos a levar uma vida correta. E é assim que o reino vai acontecendo. Esse daqui muda, o de lá muda, e o grupo de cristãos, o grupo daqueles que herdarão o reino dos céus, vai crescendo até o dia que ele nos chamar para a eternidade. Agora, hoje, ele vai dar um acréscimo, que é muito importante para que nós possamos entender. Quando Jesus, depois da sua morte, que ele ressuscitou, ele ainda ficou aqui uns 50 dias com os apóstolos, ele disse que ele iria voltar para a casa do pai, e isso aconteceu, e um dia que nós não sabemos qual é esse dia, ele vai retornar para levar ao céu, levar para o céu, aqueles que ouviram e mudaram de vida. Vocês entenderam aqui? Estão entendendo? Nós não sabemos que dia vai ser esse. pode ser hoje. Poderia ser ontem, mas não foi ontem. Poderá ser amanhã. Como poderá ser daqui a mil anos, ou dois mil anos. Nós não sabemos. Ele não deixou isso claro para nós. Então, como isso não está claro, nós não sabemos o dia que ele vai voltar para buscar os que se converteram e foram fiéis. Então, o que é que deve acontecer? Nós precisamos ser fiéis. Nós não podemos voltar à vida velha. Nós não podemos voltar à vida de pecado. Nós precisamos levar uma vida santa. E a vida santa vai consistir em não fazer o mal para o outro. A vida santa vai consistir em participar da missa no domingo. A vida santa vai consistir em ter momentos para se rezar. A vida santa vai consistir em fazer o bem para o outro. Nunca fazer o mal para o outro. Olha, quantas pessoas aí que vivem fazendo o mal para o outro. Elas acordam para fazer o mal e dormem tramando de fazer o mal. Quantas pessoas que são prejudicadas por alguém que vive fazendo o mal. Olha a mentira como está tão forte nos dias de hoje. Hoje, mentir é bom. Enquanto para Deus o mentir não é bom. Tanto que Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Então, quem vive mentindo se torna filho do diabo. Então, nós devemos levar uma vida santa. Só que Jesus hoje no evangelho, Ele faz duas comparações. No tempo de Noé, o povo vivia numa vida devassa. Vivia pecando, vivia errando, vivia fazendo mal. Aqui ele coloca, né? Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Olha bem, se os tempos de hoje, eles não estão assim, né? As pessoas só pensam em comer. Gasta. Tem pessoa que gasta, gasta, gasta. Gasta dinheiro sem necessidade. Tem homens por aí, casados, que tem a família, ele pega o dinheiro todo e gasta em bebida. Bebe, hoje é sexta-feira. É sexta, sábado e domingo, bebendo, bebendo. O dinheiro que era para ser usado para as necessidades da família, a pessoa está lá bebendo, se estragando. Tem mulheres fazendo isso. Tem jovens fazendo isso. Aí ele diz também que se dava em casamento, né? Não é aquele casamento o correto. O casamento na igreja. O casamento no religioso. Não, as pessoas vão casando assim, vão se juntando, sem receber o sacramento. Vão assim, vão se juntando, né? Vão fazendo por aí, as famílias. Aí hoje já tem uma forma diferente de casamento. Homem com homem, mulher com mulher. E aí vem as leis dizendo, não, você não pode, isso é preconceito se você fala isso. O que é que tem se os dois se amam? Mas Deus diz que o casamento tem que ser feito entre um homem e uma mulher. Os homens se revoltaram e não querem saber. No tempo de Ló, no tempo de Noé, que é o primeiro exemplo que lhe dá, era assim. Aí Deus disse assim, olha, eu não estou mais aguentando os meus filhos que não me obedecem, não querem saber mais de mim. Faz o seguinte, Noé, construa uma arca. E aqueles que quiserem mudar de vida, convide-os para entrar na arca, porque virá um dilúvio. E quem ficar do lado de fora, vai morrer. Aí Noé começou a construir a arca, e foi convidando as pessoas a mudarem de vida, as pessoas que estavam erradas. E as pessoas ficavam chamando Noé de bobo, de otário. Seu bobo, isso não vai acontecer, dilúvio nenhum. Olha para o céu, o céu está claro, não tem nuvem nenhuma. E Noé foi construindo a arca. E aí tem aquela história, que foram os animais de dois em dois. A família dele entrou na arca, quando a arca estava construída. Ele fechou a porta. O tempo mudou. E começou a chover. E aí o povo viu que aquela água estava levando todo mundo ao alagamento. E foi se alagando. Aí eles começaram a bater na porta. Noé, deixa a gente entrar. Não entrou. Morreram. Afogados. Só se salvou quem estava dentro da arca. A mesma coisa, no tempo de Ló. Também, lá Sodoma e Gomorra. A cidade na maior devassidão. Os homens tendo relação sexual com homem. As mulheres tendo relação com mulheres. Bebida, ninguém queria saber de Deus. E o pessoal assim, tudo numa boa. Sem querer saber de Deus. Aí, os três anjos foram lá na cidade para ver. E realmente estava constatado que tudo estava assim. E o povo, quando viu aqueles três anjos que iriam ter relação sexual. Aí os anjos disseram, vamos acabar com isso. E o povo sem querer mudar. Aí Ló foi com a família, saiu da cidade. A mulher de Ló olhou para trás. Olhar para trás significa, ela teve saudade daquela vida errada que estava. Ela queria voltar, virou uma mulher de sal. Uma estátua de sal. Ficou lá. E aí caiu o enxofre. E a cidade foi destruída. Não sobrou ninguém. Porque ninguém queria saber de Deus. Ninguém queria mudar de vida. Foi isso que aconteceu no tempo de Noé e no tempo de Ló. Aí Jesus está dizendo. No dia que eu voltar, vai ser assim. Olha, como ele não vai avisar. Pode ser agora. Pode ser amanhã, como eu disse. Pode ser daqui a 20 dias. Pode ser daqui a mil anos ainda. Como nós não sabemos, Jesus está dizendo. Eu vou chegar assim. De repente. Eu vou chegar. E quem tiver mudado de vida, vai comigo para o céu. E quem não estiver mudado de vida, vai ser condenado ao inferno. Só que aqui, existe uma questão que o diabo tem colocado no coração das pessoas. Como é que Deus, sendo tão bom, vai nos condenar ao inferno? Não, não é Deus que condena. Somos nós mesmos que iremos. Porque se nós levamos uma vida sem Deus, como é que depois da morte vai querer ir para o céu? Se levou uma vida errada, aonde Deus disse para não fazer isso e não fazer aquilo. E fez tudo errado. Como é que na hora que Jesus vem para buscar os fiéis, Ele vai levar todo mundo? Até os que viviam uma vida errada. Não foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E não foi isso que aconteceu no tempo de Noé. E é assim que vai acontecer no tempo que Jesus vier. Quem estiver levando uma vida em Deus, quando Jesus vier, vai levar para o céu. Quem não estiver numa vida sem Deus, quem estiver nessa bebedeira, nessa roubalheira, nessa mentirada, prejudicando os outros, não vão à missa ao domingo, vivem fazendo coisa errada, quando Jesus vier, vai ser condenado ao inferno. Vocês entenderam aqui? Hein? E aí Jesus dá uma explicação. Numa casa, vão ter duas pessoas. Uma é fiel a ele. A outra é infiel. Uma vive uma vida certa, a outra leva a vida errada. Aí ele diz, a quem estiver levando uma vida certa, vai com ele para o céu, e quem estiver levando uma vida errada, vai ser condenada ao inferno. Então vamos trazer para a nossa vida. Faz de conta que lá na casa, o homem é fiel a Deus, e a mulher não é. O homem quer saber de Deus, o homem chama a mulher, vamos para a missa, ah, eu não quero ir para a missa, esse negócio de missa, eu não quero saber de Deus, está bom. No dia que Jesus vier, no momento inesperado, que ninguém sabe, o homem vai para o céu, o esposo, e a esposa vai para o inferno. Os pais são fiéis, eu vou falar o contrário, porque geralmente a gente já fala dos pais. Os filhos são fiéis, os filhos vão à missa, os filhos querem levar uma vida santa, mudaram, vivem dizendo para os pais, pai, mãe, um dia Jesus vai voltar, não para com essa vida errada, os pais, para com isso, seja, para de ser carola, e os filhos vão à missa, e os filhos são fiéis, e levam uma vida santa. No dia que Jesus vier, os filhos vão para o céu, e os pais vão para o inferno. Tudo será decidido neste dia. Vocês já perceberam que aquelas pessoas que fazem o mal nesse mundo, elas sempre tiram vantagens? Elas sempre ganham? A gente fica até com raiva, não é? A gente diz, eu vou ser ruim também. Às vezes a gente fala assim, eu vou ser ruim também. Porque aquelas pessoas que praticam o mal, elas sempre tiram vantagem nesse mundo. No dia que Jesus vier, a que fez o bem, vai para o céu, a que fez o mal, vai para o inferno. Aí você diz assim, padre José Augusto, então o que é que eu devo fazer? Crie vergonha na cara. Só isso, mude vida. É simplesmente isso. Então não adianta você ficar dizendo, aquilo que o padre falou não tem nada a ver, não é bem assim, e veja se vai para o... Se Deus que é tão bom, ele vai condenar a pessoa para o inferno. Continue nessa vidinha que você vai ver no dia. É o que Jesus está falando. Só que aí eu dou um acréscimo, não é? Eu sempre gosto de dar esse acréscimo. Eu falei, no dia que Jesus vier, aí eu disse assim, pode ser hoje, não é? Pode ser amanhã, pode ser daqui a dois mil anos, não é assim? Então tem gente que diz assim, ah, gente, fica tranquilo, ele vai demorar. Olha, só que acontece um outro fato. Agora mesmo, nesse momento, como eu sempre falo, às seis e vinte e cinco, uma multidão está sendo chamada. Estão morrendo. Provavelmente aqui em Cachoeira Paulista tem alguém que morreu. Durante o dia, é só passar lá no velório para ver se tem alguém lá. Olha lá a sua cidade, vocês estão peregrinando. De repente, vocês vão estar aqui, vai receber uma notícia que alguém morreu. Lá na China, morre gente, está morrendo. Lá na Europa, está morrendo gente. aí esses estão, a profecia está se realizando de uma forma que nós não vemos, de forma invisível. Jesus vem buscar, aí aquele que estava levando uma vida errada, foi condenado ao inferno. E aquele que estava levando uma vida certa, foi para o céu. aquele defunto que está lá, naquele caixão. Não casou na igreja, vivia bebendo, se embriagava, prejudicava os outros. Eu conheço uma pessoa que está prejudicando outra. Está prejudicando, está fazendo um mal muito grande para outra pessoa. Tem até advogado no meio, aí já entrou, mas a outra continua mentindo, continua fazendo mal. No dia dela, se ela não se arrepender, aqui está sendo prejudicada por ela. vai para o céu. E aquela que está prejudicando, mentindo, se morrer nessa vida e não se arrepender, vai para o inferno. Então, termina a homilia dizendo o seguinte, meus irmãos, vamos fazer uma revisão da nossa vida. vejamos como nós estamos. Quem está levando uma vida errada, existe um lugar na igreja que se chama confessionário. Vai lá, pedir perdão a Deus e volte a uma vida santa. Por quê? não é aquela missa de corpo presente que vai salvar a pessoa. Não é a exéquia e nem missa de trigésimo dia. O que salva é se a pessoa morreu santamente. A missa, as exéquias que é celebrada, é somente um agradecimento a Deus. Senhor, estamos te entregando essa pessoa que morreu santamente. Estamos entregando nas tuas mãos. Porque tem gente pensando que na hora que o padre joga água benta lá no falecido, ele se salva. Já foi a alma dele, já foi condenado ou já foi absolvido. Depende de como ele morrer. vocês entenderam? Pronto, agora, vocês fazem assim, vocês, quando vocês forem embora, vão partilhar, vão dizer, ah, eu não aceitei o que o padre falou, ah, esse padre só fala do inferno, ele não fala do céu, não é bem assim. E continue nessa vidinha errada. Bebendo, se embriagando, dando-se em casamento, saindo com a mulher da outra, saindo homem com homem, continua, continua. Eu não estou dizendo que é para continuar não, eu estou dizendo que se você quiser continuar, o que é que eu posso fazer? Continue nessa vida, porque na hora que Jesus te vier buscar, você vai dizer, Senhor, me leva, ele vai dizer, eu não te conheço, ide por fogo eterno. E aquele que levou a vida santa, ele vai dizer, vinge bendito de meu pai, venha para o céu. tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. beijo 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 Legenda Adriana Zanotto